Indústria 4.0 ou 4ª Revolução Industrial Este assunto vem chamando muita atenção porque promete mudar a forma de fabricação e distribuição de produtos, principalmente por integrar ainda mais a tecnologia em todos os processos. Assim, a inovação está cada vez mais presente. Por isso, entenda agora o que é a Indústria 4.0, suas principais características, seus pilares e os impactos reveladores que todo tipo de negócio precisa saber, tudo de um jeito prático e resumido. Você quer receber dicas e informações para montar seu negócio próprio? Então se inscreva nesse canal e fique por dentro de tudo o que você precisa saber para abrir sua própria empresa. Para tentar deixar bem claro esse assunto para você, vamos abordar os seguintes pontos. 1. O que é a Indústria 4.0 ou 4ª Revolução Industrial? 2. Principais características. 3. Seus maiores pilares. E 4. Impactos da Indústria 4.0 que todos nós precisamos saber. Então vamos lá. 1. O que é a Indústria 4.0? Também conhecida como a Quarta Revolução Industrial, a Indústria 4.0 representa o processo de transformação digital que acontece nas indústrias. Assim, mostra o uso cada vez maior de novas tecnologias e inovações. Mas para ficar mais claro, é preciso entender as outras três revoluções anteriores que tivemos, que foram a Indústria 1.0, 2.0 e 3.0. Indústria 1.0. Resumidamente, a Primeira Revolução Industrial inaugurou a corrida pelo processo de industrialização no século XVIII, através da introdução de equipamentos, assim aumentar e aprimorar os processos produtivos. E ela foi responsável para fazer com que a principal fonte de riqueza de muitas cidades passasse do comércio para a atividade industrial. Indústria 2.0. Iniciada em meados do século XIX, ficou famosa por introduzir a linha de montagem, muito representada pela Ford, movimento conhecido como Fordismo. Claro, ainda impulsionada por novas tecnologias da época, bem como a descoberta de novas fontes de energia, como urânio, petróleo e até água, para as usinas hidrelétricas, por exemplo. Indústria 3.0. Surgiu após a Segunda Guerra Mundial, período em que a humanidade passou por grandes transformações sociais e tecnológico também. A Terceira Revolução Industrial foi caracterizada pelo conhecimento e pesquisas mais profundas. Neste momento, a tecnologia começa a ter ainda mais influência no valor agregado da produção, influenciando por computadores, sistemas elétricos, softwares, chips, entre outros. Ainda neste período, os meios de comunicação como telefonia, televisão, rádio e até internet começaram a ganhar espaço. E foi depois de tudo isso que a Quarta Revolução Industrial chegou para revolucionar ainda mais a indústria e o mercado. Os processos, em geral, passaram a ser cada vez mais automatizados, e não apenas nas indústrias, mas também em outras atividades, como marketing, vendas, performance, entre outros. Dessa forma, podemos dizer que a indústria 4.0 é um novo modelo de indústria em que a produção é baseada na interação, automatizada entre o equipamento físico, que é a máquina, e um sistema digital. De certa forma, até com interferência mínima por parte dos humanos. O objetivo é fazer com que essa automatização aumente a eficiência produtiva, mantendo a qualidade esperada e com muitos dados para poder aprimorar sempre. Inclusive, alguns especialistas dizem que a Quarta Revolução Industrial é o aumento da inteligência das máquinas. Antes, que elas dependiam dos humanos para operar. Agora, cada vez mais elas são capazes de trabalhar por conta própria, aumentando bastante a velocidade de informações, processos e tomadas de decisão. Dois principais características. Flexibilidade. Também conhecida como modularidade, a indústria 4.0 possibilita que qualquer ajuste que precisa ser feito no processo de produção seja mais simples e prático, bem como alinhar a demanda com a produção, facilitando também a personalização de produtos. Assim, as mudanças são bem menos complexas de serem realizadas, e muito mais rápidas também. Decentralização. Conforme falamos antes, as máquinas passam a depender menos dos humanos para funcionarem. Elas passam a ser controladas por sistemas cyberfísicos, que passam a receber informações de como os equipamentos estão funcionando, bem como analisar o andamento de produção em tempo real. Ou seja, as máquinas conseguem trabalhar em módulos ou partes, assim, atuando também de maneira descentralizada. Velocidade e análise de dados. As informações geradas pelos equipamentos serão coletadas e analisadas de forma automática. Logo, o efeito será imediato. Isso traz uma velocidade muito maior para avaliar como está a produção, bem como identificar se possíveis melhoras ou ajustes precisam ser feitos. Virtualização. A indústria 4.0 tem modelos virtuais capazes de descrever com detalhe todas as atividades da fábrica a partir de sensores espalhados pela produção. Isso faz com que a coleta de informações possa ser feita pela internet, por exemplo. Bem como a observação e controle indireto do ambiente também. Isso ajuda bastante a poupar muito tempo e evitar desperdícios. Sob demanda. Ao mesmo tempo, é possível programar as máquinas para tomarem decisões automaticamente, de acordo com a demanda e necessidade de produção, tudo através da integração de dados e recursos, juntamente com as atividades programadas. 3. Seus maiores pilares. A indústria 4.0 apresenta alguns pilares tecnológicos que vamos explicar de modo prático e resumido para você, como Internet das Coisas. Refere-se à conexão entre diversos objetos com a internet e seus usuários. Em outras palavras, é a conexão criada entre os objetos que fazem parte do nosso dia a dia com a internet. Dessa maneira, é possível reunir e analisar dados em tempo real de toda a produção. Assim, permitindo processos mais flexíveis e eficientes, produzindo produtos com maior qualidade e com redução de custos também. Então, caso queira conhecer mais sobre a Internet das Coisas, assista nosso vídeo prático sobre isso, clicando neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. Big Data De modo prático, são todos os dados disponíveis para análise em banco de dados. Aí que entra a inteligência artificial, que basicamente trata-se na criação de softwares capazes de simular a capacidade humana de analisar dados, racionalizar e tomar decisões, com o objetivo de automatizar processos, equipamentos e dispositivos. Assim, sistemas com inteligência artificial conseguem tomar decisões para aplicar nas máquinas e no sistema produtivo. Machine Learning Traduzido como aprendizado de máquina, é a forma de análise de dados que orienta os computadores a aprenderem por conta própria. E dessa maneira, aprimorarem seu desempenho de acordo com cada assunto específico. Em outras palavras, os computadores aprendem de acordo com a análise de dados. E também temos um vídeo sobre Machine Learning, que é bem legal e agregador. Caso queira assisti-lo, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. Computação em nuvens Conhecido em inglês como Cloud Computing, refere-se ao armazenamento de dados na própria internet. Assim, os dispositivos e equipamentos conseguem ter mais espaço na sua memória para operar de maneira mais rápida. Ao mesmo tempo, as pessoas responsáveis e envolvidas podem acessar esses dados em tempo real de qualquer lugar. Basta ter acesso à internet. Isso agiliza muito os processos, bem como a eficiência e gestão e produção no geral. Sistemas de simulação Também conhecidas como Digital Twin, esses sistemas retratam em tempo real um mundo físico em um ambiente virtual. Dessa forma, é possível realizar testes e ajustes antes de levar o processo para a linha de produção. Como resultado, os custos serão reduzidos por prever e evitar possíveis erros. Ainda, traz melhorias na qualidade. Robôs autônomos Os robôs autônomos trabalham de forma a retirar os trabalhos mais pesados dos humanos. Ou seja, servem para desempenhar tarefas difíceis, repetitivas ou que demandem grandes esforços. No entanto, tem a vantagem de serem capazes de trabalhar lado a lado com os humanos também. Isso traz muita agilidade, velocidade e qualidade para os processos produtivos. Sistemas ciberfísicos Trata-se da utilização de um reflexo virtual de todos os objetos físicos de uma indústria. Dessa forma, o objetivo é que o controle das máquinas seja realizado a partir de qualquer plataforma que tenha acesso a esses dados. Seja um computador, uma central ou até um smartphone, por exemplo. Biologia sintética Ainda, a indústria 4.0 também é trabalhada em assuntos como a criação de partes ou organismos artificiais, como enzimas, células, sistemas biológicos, entre outros. Muito utilizada para atender a medicina e encontrar curas para doenças, por exemplo. 4. Impactos da indústria 4.0 que todos nós precisamos saber Os processos produtivos serão cada vez mais ágeis e velozes, principalmente pelo fato da automatização trabalhar a favor. Bem como a quantidade de dados que pode ser analisada e coletada em tempo real, praticamente de qualquer lugar com acesso à internet, otimizando bastante tempo também. Da mesma forma, os custos de produção tendem a serem menores. Bem como os desperdícios, já que o monitoramento produtivo e a aprendizagem serão constantes e automáticos também. Além disso, os erros serão reduzidos, já que a tecnologia nos ajudará a simular cenários, entender todo o histórico e otimizar o processo em geral. Como resultado, as tomadas de decisões serão melhores, já que terão uma base muito maior com dados concisos, reais e atualizados. Sob o mesmo ponto de vista, com o avanço da tecnologia, o comportamento dos consumidores também evolui. Dessa forma, passam a ficar cada vez mais exigentes. Assim, a indústria 4.0 se adapta cada vez mais para conseguir atender cada tipo de clientes e suas necessidades. No entanto, esta quarta revolução industrial também pode competir com os humanos. Dessa forma, alguns trabalhos que antes exigiam a mão de obra humana, passam a se tornar não necessárias, já que as máquinas substituem esse tipo de trabalho. Ao mesmo tempo, com o avanço da tecnologia e novidades, novas profissões surgem como necessárias. Dessa forma, a demanda por profissionais qualificados para trabalhar este avanço é cada vez maior. Inclusive, temos um vídeo que mostra as 21 profissões do futuro, que foram impulsionadas por essa revolução industrial também. Caso queira assisti-la, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. Ainda, as políticas públicas provavelmente precisarão se adaptar e serem ajustadas também. Principalmente porque novos cenários, tanto de mercado quanto de sociedade, serão criados e evoluídos. Logo, a regulamentação será necessária para fazer com que tudo seja feito de forma responsável, coerente e profissional. Viu como a indústria 4.0 ou quarta revolução industrial é cada vez mais realidade? Com certeza, quanto mais tivermos a par dela, mais preparados estaremos para aproveitar possíveis oportunidades que aparecerão. Principalmente porque a indústria 4.0 ainda está na sua fase inicial. Então, muita coisa e novidades acontecerão, pode acreditar. E aí, gostou desse vídeo? Então, se puder, clique no botão valeu aqui embaixo e ajude nosso canal para continuarmos produzindo e melhorando vídeos e conteúdos desse tipo para você. E só para recapitular o que falamos aqui. 1. O que é a indústria 4.0? Quarta revolução industrial. 2. Principais características. 3. Seus maiores pilares. E 4. Impactos da indústria 4.0 que todos nós precisamos saber. Esperamos que tenha gostado. E se quiser saber mais sobre como montar e gerenciar seu próprio negócio, acesse nosso canal aqui no YouTube, que temos vários vídeos sobre este assunto, tudo bem? E se gostou, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para ajudá-los também. Se quiser se preparar ainda mais, baixe agora o nosso ebook grátis com as 11 perguntas-chave para descobrir se está pronto para abrir um negócio próprio ou não. Vamos deixar o link de download aqui na descrição desse vídeo, combinado? E não deixe de se inscrever nesse canal e ficar por dentro de todas as nossas novidades de como montar e gerenciar seu próprio negócio. E se puder, já deixe seu like para ajudar esse canal. Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima!